Fala galera de tudo, pegou um like mais de vídeo, e galera aqui eu vou gravar uma tag com Duda Gamber Ela ainda tá se arrumando galera, não sei pra que isto, isto, galera, ó, pra que se arrumar? Então tá né galera, quando ela acabar de se arrumar, a gente volta aqui na tag, fale qualquer coisa Eu vou explicar as regras aqui rapidinho, é assim, tipo eu falo, eu já gravei uma tag dessa, eu e a Danda eu acho É assim, tipo eu falo, mesa, ela fala cadeira, aí sofá, se ela falar cadeira, igual que eu falei, não vale repetir, ela perde Quem fizer 5 pontos primeiro ganha, aí vai falando, quando um demorar ou errar, alguma coisa assim Pode falar qualquer coisa, só não vale o número, o animal Número, o animal não vale, fruta também não vale, o resto tudo vale Então galera, a gente vai voltar aí A Duda Gamber não quer aceitar, tipo, se ela perder, jogar só um pouquinho assim de água na cara E se eu perder, jogar só um pouquinho, então, por isso que eu disse, eu disse Então tá né galera, vai ser isso mesmo, jogar copo na cara aqui, quem não aceitar vai ter que beber ovo Fala assim, hashtag coitada da Duda Galera, fala aí Duda Gente, põe assim no Youtube Não, no comentário É, hashtag coitada da Duda Então galera, vocês põe lá, hashtag coitada da Duda no comentário desse vídeo E galera, quem não aceitar vai ter que beber ovo Quem não aceitar água na cara vai ter que beber ovo Então, já voltamos aí galera Vai ter que o quê? E galera, voltamos aqui, eu e a Duda Vai, vamos começar Vai, eu começo Ai meu Deus Olha aqui pra câmera Não, por que as meninas tiram a foto tipo assim, sabe Nem aparece a cara delas, mas tudo bem, eu não entendo disso Então vai É, vai Vai, vamos começar Vai, três Aparece aqui, por favor Três, dois, um Mesa, cadeira Nossa, espera aí Mesa Cadeira 1 a 0 3, 2, 1 Olho, porta Nariz Boca Boca 2 a 0 Ih, já tô vendo Olha como é que é Boca Vai 3, 2, 1 Cabelo Olho 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 Ah não, meu Meu Galera, 3 a 0 Olha meu olho Já tô vendo que eu me fudei nesse negocinho Vem aí Quem não aceitar, bebe ovo Ovo cru Ah, não, é ovo cozido, gente Não, cru Cru Vamos lá Olho Chinelo Oh, 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 falei Então vai, vai, três a um Vai Olho Chinelo Nariz Boca Nossa Ai, meu Eu tô Eu tô olhando o corpo da Mariana Eu não consigo, meu Deus do céu É Três a dois Vale tudo Menos Número, animal e fruta Ah, tá, então vamos lá Vai Eu tô olhando o meu aqui Então vai Braço Falha Falha O que que você vai falar? Falha 4 a 3 4 a 2, galera Mais um eu ganho Galera, peraí Pausa Galera, deixa aí Hashtag 4 O x 4 x 2 Então, peraí 4 2 Sim, galera 4 a 2 Nossa, ela é muito Galera, até que ela é boa Mas ela quer falar um negócio Peraí Eu vou perder Esse negócio E o que eu fiz Na minha cara Vai sair Ai, meu Deus Não, não dá Meu Por favor Não tá aqui Vai, galera Quando eu vou pousar aqui E quando eu voltar A gente vem aqui Tudo preparado Vamos treinar, senhora Vai Três Dois Clocos Um Ai E Flocos Telefone Nariz Porta Boca Janela Olho Lâmpada Sobrancelha Quadro Cabelo Flor Cabeça Árvore Árvore É a minha 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 Eu tô olhando tudo dentro da casa Filma ali A casa ali, ó Uh, tô vendo tudo Não, isso vale? Vale! O que que é isso? Como assim? Quantos que tá mesmo? Ai, eu não sei Eu acho que é quatro É, quatro a três Quatro a três Tá ficando boa, hein? Acho que vai Não, meu Deus Você começa, vai Três Ai, meu Deus do céu E Relógio Cadeira Olho Chão Cabelo Chinelo Cadê Olha o meu Quatro a quatro Quatro a quatro Galera, eu mentira Não, você vai ganhar Eu sou tremendo E não sei mais o que eu falo Então vai Olho Veneno Nariz Óculos Buraco Flor Dente Sofá Boca Cama Buraco Cobertor Alguém tinha falado Buraco Eu acho que já Eu não sei Ai, meu Deus do céu Vou me molhar Vou me molhar Gente, valeu Vocês que me incentivaram a ganhar Pela hashtag Pela hashtag Eu tô tremendo E eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Nossa, ela nunca tinha ganhado nada Mas tudo bem Galera, quando a gente voltar A gente vai tá ali Quando a gente voltar A gente vai tá aqui com o copo Já tudo preparado Galera Olha o tanto que ela pôs Não dá pra ver direito Meu, ela pôs milhões Pera aí, galera Galera Olha o tanto que ela pôs Ele é homem, gente Ô, tá bom, tá bom, fião Não, não é muito não Galera Olha o monte Assim tá bom, gente Meu Deus Olha aqui Não, mostra Mostra pro povo aqui, ó Olha como resultei muito Tá bom, vai Espera Eu não sei tacar, caralho Espera A Mari vai ter que gravar Grava de assim, tá Não, gravou eu Mas mostra mais dois É Calma Vem cá E a roupa aqui, gente Nossa, sua cara Espera aí Ai, gente Vai logo Tadinha Era assim mesmo que tinha que tacar Você que tacou assim Tadinha de você Não tem mais nada Galera Olha pra isso Ele tá pingando Ela não soube tacar Eu tive sorte Tipo Vem de ela tacar assim Ela tacou Quando tinha só um golinho Ela viu Então tá Então, galera Esse vídeo foi esse Pra vocês Seu gostado Deixa o like Favorito Comente Compartilhe Aperte lá no joinha Embaixo do vídeo Muito obrigado por tudo Falou, valeu E tchau 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 Tchau